Olá, meu nome é Cíntia e a minha pesquisa é sobre a evolução orbital dos exoplanetas na zona habitável em torno da estrela Tigardian, orientador Jean Paulo. Primeiro vamos saber mais sobre os exoplanetas. São planetas que pertencem a outro sistema planetário que não seja o sistema solar. São objetos numerosos no universo. Sua busca é de vasta importância, pois com ele podemos descobrir planetas parecidos com a Terra em zona habitável ou até mesmo novas formas de vida. Levando em consideração a diversidade do sistema solar, pode-se deduzir que haja exoplanetas de vários tamanhos e composições químicas. No entanto, são corpos celestes de difícil descoberta, pois seu brilho é menor do que o da estrela que ele orbita, fazendo com que sua descoberta seja de modo indireto, através das técnicas de trânsito, velocidade radial, imagem direta, micro-lente gravitacional e astrometria. Prêmio Nobel da Física Em 1995, os suíços Michael Mayot e Didier Kehlens descobriram o primeiro exoplaneta, o 51 Pegasi b. Orbitando uma estrela semelhante ao Sol, a detecção foi feita por meio de observações da estrela que ele orbitava. Essa descoberta levou aos suíços o Prêmio Nobel da Física em 2019, pela descoberta do primeiro exoplaneta, a estrela Tigardian. Ela foi descoberta em 2003, considerada uma das menores estrelas, uma anã vermelha vizinha localizada a apenas 12,5 anos-luz de distância, na constelação de Ares, com 8 bilhões de anos. Em 2019, foram encontrados os dois planetas em sua órbita. O Tigardian B e o Tigardian C. Eles foram detectados através do Carmenes, um espectrografo de infravermelho e luz visível, que opera no Observatório de Cala Alto, na Espanha. Analisaremos a dinâmica da estrela Tigardia e dos seus planetas Tigardian B e Tigardian C, para conseguirmos averiguar a dinâmica desse sistema e sua evolução orbital, com o uso de artigos já publicados sobre exoplanetas. Aqui temos a tabela com os dados do Tigardian B e Tigardian C. Raio de Rio é um conceito usado para calcular a esfera de influência que define a distância máxima que um satélite artificial ou natural pode orbitar um corpo secundário, sem ser atraída para a órbita do corpo principal. Essa distância pode ser calculada através da equação de raio de Rio, onde MP é a massa do corpo secundário, AP é o semieixo maior, EP a excentricidade e M sum a massa do corpo principal. Aqui estão as equações que foram feitas utilizando os dados do Tigardian B e do Tigardian C. Mecanismo Lidov-Cosai É um fenômeno dinâmico que afeta a órbita de um sistema binário, perturbado por um terceiro corpo distante sob certas condições. Ele pode conduzir uma órbita quase circular a uma excentricidade arbitrariamente alta e virar uma órbita moderadamente inclinada entre um movimento progressivo e um retógrado. Mecanismo Assumindo que um dos componentes do binário interno, o secundário, é uma partícula de teste, o mecanismo troca periodicamente a inclinação da partícula por uma excentricidade. E a excentricidade máxima é dada por essa equação. Nas simulações também vamos usar o modelo coplanar de Merdlin 2018. As simulações mostram o comportamento orbital da excentricidade dos planetas Tigardian B e Tigardian C. O planeta Tigardian B está sendo representado pela cor preta e o Tigardian C pela cor vermelha. Os planetas são mutuamente perturbados pela atração gravitacional. Aqui temos os gráficos e os valores da excentricidade que foram usados. Aqui temos outros gráficos usando outros valores para excentricidade. Também foi utilizado o software GeniPlot para plotar gráficos da excentricidade e do argumento do PRG, com os dados gerados com simulações feitas pelo MEPO 2018 para o planeta Tigardian C, com o intuito de analisarmos o seu comportamento. Aqui temos o gráfico do Tigardian C da excentricidade 0,01 versus o tempo, e o gráfico do argumento do PRG versus o tempo. Conclusões. Verificamos, no geral, que a excentricidade dos dois planetas do sistema Tigardian são bem comportadas, considerando a atração gravitacional mútua dos dois planetas. Porém, o argumento do PRG e astro do planeta Tigardian C apresenta uma grande variação. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.